Olá, seja bem-vindo aqui ao canal, e hoje eu vou te mostrar aqui como é que você pode vender produtos da Amazon utilizando o YouTube, tá? Eu vou pegar agora aqui um livro, tá? Pra gente poder divulgar, porque eu tenho um canal aí que fala sobre política e eu vou pegar um livro aí de um autor que eu gosto e vou divulgar lá. Mas o livro, o vídeo que eu vou montar pra você aqui é algo bem simples, o mais simples possível, né? Talvez se você seja completo iniciante, você vai conseguir fazer muito tranquilamente isso aqui, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Bom, primeiro, se você não sabe, a Amazon é um dos maiores marketplaces do mundo e você pode também vender qualquer coisa dessas, qualquer produto desse que tá passando na tela, você pode vender em algum canal que você tenha aí, utilizando a Amazon, tá? Então, você pode... muita gente não sabe que a gente pode trabalhar como afiliado na Amazon. Então, você vai entrar lá em associados.amazon.com.br e você vai entrar nessa página aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, Associados Amazon. Então, aqui você tá vendo, você ganha até 15% de vendas de comissões, tá vendo? 9% de eletrônicos, tem vários comissões. Diferentemente da Hotmart, Monetize, que lá você pode ganhar até 40%, né? Mas 40, 50, 70%, depende. Aqui a comissão é um pouco menor, mas vale muito a pena, né? Porque tem produtinho aqui que é do dia a dia. Às vezes até um parente seu que quer comprar alguma coisa, você pode gerar um link aqui na hora. Não tem esse negócio de ficar pedindo afiliação, ter afiliação cortada, não tem nada disso. É só você gerar um link e mandar e receber sua comissão, tá bom? Eu faço bastante isso e vou mostrar agora como é que você pode fazer também no seu canal do YouTube, tá joia? Lembrando que eu tenho um treinamento, o link tá abaixo do vídeo aqui, que eu mostro como que eu gero vendas através de canais de notícia, tá? Eu encontro vídeos virais, notícias virais, divulgo dentro do YouTube e lá no meio eu faço algumas estratégias para poder vender produtos, qualquer produto de afiliado. Seja da Amazon, seja da Hotmart, da Monetize, ou seja lá o produto que você tem para vender, tá bom? Então o link tá abaixo do vídeo aí, só você clicar e dar uma olhadinha lá que eu posso te ajudar nisso daí. Então primeiro você precisa vir aqui e se inscrever na Amazon, tá? Então você vem aqui, ó, se você não tiver a conta, você vem aqui e se inscreve. No meu caso aqui, ó, ele já vai apresentar aqui o login, porque eu já tenho. Então você só vem aqui, ó, crie sua conta na Amazon. É muito simples, seus dados básicos lá, não vou mostrar como é que cria, porque é básico, tá? Você vai colocar seu e-mail, se você já tem conta em alguma plataforma aí como Hotmart, Monetize aí, é a mesma coisa. Você vai precisar colocar seu e-mail lá, seus dados, depois cadastrar uma conta para você receber suas comissões, tá bom? Então você vem aqui, ó, eu já vou fazer login, porque eu tenho minha conta aqui já. E eu vou mostrar rapidinho como é que a gente vai poder fazer, é, divulgar um produto lá dentro. Então ele vai falar aqui para você, quando você entrar pela primeira vez, ele vai pedir para você preencher essas coisas aqui, tá? Então deixa eu entrar aqui na minha conta e mostrar como é que a gente acha um produto aqui. Eu, até um tempo atrás, eu estava divulgando até bastante produto aqui, fiz algumas vendas, mas eu acabei parando num... Acabei deixando um pouco de lado aí, né, o... Esse Marketplace aqui, mas vale muito a pena divulgar, porque tem muitas oportunidades aqui, muitas oportunidades. Tá vendo? Tem Amazon Music, tem o Amazon Prime, que está bastante... Divulgando bastante até na TV, né? Então tem muita coisa que você pode divulgar. E eu vou achar um livro aqui, que é do Pablo Marçal, tá? Que eu li alguns livros dele. E... Eu gosto bastante. E tem um livro que eu estou para comprar, para ler. E eu vou divulgar esse livro lá no... Lá no canal que eu tenho que falar sobre política. Então é esse livro aqui, ó. A Destruição do Marxismo Cultural. Então você vai entrar aqui, ó, como que é bem simples. Você vai entrar aqui, então, você viu lá, né, que livro você pode ganhar até, se não me engano, até 10, 15%, né? Acho que até 10%, e-books acho que é 15%. Então você divulgando aqui, você vai ganhar 9 reais, tá? Cada venda dessa aqui. Mas de repente um vídeo desse que viraliza dentro do seu... Dentro do seu canal lá do YouTube, você pode fazer de 9 em 9, você faz várias vendas, né? Inclusive eu mostro lá no meu treinamento como encontrar vídeos de notícias aí, né? Notícias do momento. Esse aqui é um ótimo livro para você divulgar, né, nesse tipo de estratégia. Porque você pode viralizar vídeos lá e no meio desses vídeos você fazer ofertas aí para seus produtos de afiliado. Então eu mostro passo a passo ali. Mesmo que você seja um completo iniciante, eu mostro ali como é que faz, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa descrição aqui, ó, tá vendo? Pegar essa descrição aqui do próprio livro, tá aqui na própria Amazon. Você vê que você não precisa nem criar texto, você não precisa criar nada. Você vai pegar o próprio texto aqui. Eu vou colar aqui na página do Word. Você pode colocar até num bloco de notas, mas eu prefiro do Word porque... Fica mais... Fica mais fácil aqui para ver, mas é questão de gosto mesmo, tá? Eu venho aqui, eu gosto de colocar um ponto aqui que é para ele entender. Você vai entender o que eu estou fazendo. A gente vai criar vídeo tudo automático, você não vai precisar narrar nada. Se você tem a facilidade aí para fazer narração, fazer aqui uma locução, Então você pode fazer, pegar esse próprio texto aqui e narrar ele, tá? E construir o seu próprio vídeo. Mas aqui eu vou mostrar como é que você faz, mesmo se você tem vergonha, se você não quer aparecer, se você não quer nem mesmo fazer com a sua voz, você tem essa oportunidade aqui, tá bom? Então aqui tá, ó. Então aqui tá o... O texto, você dá uma lida aqui antes, tá bom? Eu já tinha dado uma lida nesse texto antes aqui, porque eu estava procurando esse livro já faz um tempo para comprar, né? Procurando não, eu já estava dando uma olhada nele para comprar. Então você dá uma olhadinha aí, né? Ver se não tem nenhum... Alguma coisa muito absurda, porque assim, mesmo que às vezes tenha um erro de português, ele vai ler conforme o erro, tá? Então às vezes se tiver faltando um acento aqui, ó, ele vai ler errado, tá? Porque é o robô do Google que vai fazer esse vídeo para nós. Então eu vou pegar aqui, ó. Então a gente tem duas formas de fazer. Eu tenho esse aplicativo aqui que eu comprei. Infelizmente ele não está mais à venda na plataforma que eu comprei, que é de fora do Brasil, né? Ele é um robozinho que cria, você vai ver como é que fica bem bacana. Mas se caso você não tem, você pode fazer nesse site aqui. Aí eu vou deixar o link aí abaixo do vídeo. Ele é gratuito. Então você vem aqui, ó. Pega aquele texto do jeito que eu separei lá. Você cola aqui. Tá vendo? A ver se não está faltando nada direitinho. Tá? Aí você vem aqui, ó. Escolhe aqui, ó. Português, Brasil, Ricardo, né? Se for homem. Se for mulher, ele tem duas... É... Duas mulheres aqui. Então você vem aqui, ó. Português, Ricardo. E você vem aqui, ó. Rede. Bom, infelizmente eu já tinha utilizado ele algumas vezes hoje. E ele tem um limite aqui. Como eu não utilizo muito, eu nem sabia que tinha um limite, tá bom? Mas você pode utilizar aí algumas vezes. Deixa eu ver quantas vezes que ele pode utilizar aqui. Eu não sei. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Então isso aqui você coloca lá e aperta onde eu coloquei. Ele vai fazer a narração do vídeo, tá bom? Como eu tenho esse aplicativo aqui. Eu vou mostrar para você através desse aplicativo aqui como é que eu faço. Então eu venho aqui, ó. Ele tem a mesma voz do Google. Porém ele tem um bonequinho ali animado. É bem bacana para fazer. Eu vou deixar. Vamos ver se eu consigo encontrar ainda esse... Esse... Esse aplicativo aqui. E eu vou deixar. É porque faz uns... Acho que uns três anos que eu comprei ele já. E eu não acho mais ele para a venda, né? O produtor está fazendo um... Novos modelos. É uma atualização, né? Uma nova... É um novo aplicativo. Não é igualzinho esse. Mas eu vou te mostrar como é que eu faço nesse daqui, tá? Então eu vou escolher aqui o modelo de avatar 3D. Que é aqueles bonequinhos que ficam falando, sabe? Então tá aqui, olha. Eu posso escolher qualquer um aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou procurar qualquer um aqui. Deixa eu ver. Achar um bem bacana. Vamos pegar esse daqui. Então a gente vem aqui e coloca a próxima etapa. Eu já escolhi. Se eu quiser trocar aqui, eu posso trocar, tá vendo? Então eu consigo fazer vídeos de... Se for um vídeo de uma notícia policial, se for de manutenção, eu consigo fazer, tá vendo? Tem vários... É... É... Vários personagens aqui que falam, tá bom? Eu já escolhi. Vou deixar esse daqui mesmo que eu gostei. Então eu venho aqui, ó. Texto para fala, tá vendo? Então eu venho aqui e escolho aqui o mesmo de novo, a portuguesa do Brasil. Eu vou achar o Ricardo aqui, ó. Que essas vozes aqui são vozes padrões, né? Que tem aí. Que é aquela voz do robozinho do Google, tá? Mas você pode fazer caso você não tenha, né? Eu vou ver se eu deixo aqui abaixo do vídeo aqui o... O software novo, se... Se caso... Caso ele estiver ainda disponível para venda. É... Se não, você faz lá naquele... Naquele... Nesse daqui, tá? Você faz aqui que vai dar a mesma coisa. Só não vai ter o robozinho, né? Só não vai ter o... O personagenzinho falando, tá bom? Então eu vou aqui, ó. Importar fala. Deixa eu deixar em inglês aqui, porque ele tá dando um conflito aqui, ó. Agora vai dar certo, ó. O Brasil é em Portugues. Ricardo. Eu coloquei aqui, vou colocar aqui, ó. Import Speak. Olha que bacana. Ele começa a falar aqui, ó. Esta obra é fruto da conexão de cinco pessoas. Do juiz de direito, Dr. William Fabian. Do médico, Dr. Juliano Marcel. Eu vou colocar antes aqui, que eu esqueci de colocar. Vou colocar assim, ó. Até vou vir aqui e colocar aqui, ó. Olá. Seja bem-vindo ao canal. Não se esqueça. Vou colocar assim, ó. Aproveita. Aproveita para se inscrever. E deixar o seu like. Aí, ó. Like, eu vou escrever, tá? Por que que eu escrevi errado aqui? Porque ele vai ler do jeito que tá aqui, tá bom? E aqui eu vou colocar assim, é... O link para adquirir o livro do Pablo... O Pablo Marçal está na descrição abaixo do vídeo, tá? Então, aqui, ó. Seja bem-vindo ao canal. Aproveita para se inscrever e deixar o seu like. O link para adquirir o livro do Pablo Marçal está na descrição abaixo do vídeo. Vou colocar um ponto aqui. Vou pegar essa partezinha aqui e colar lá. Vou pegar isso aqui. Vou dar um ponto aqui também para ele separar. Então, isso aqui é uma forma muito simples de você fazer um vídeo. Muito simples mesmo, tá? Lembrando que se você não tiver ainda o... Se você não tiver aqui esse software, você faz lá naquele site que eu te falei que vai dar a mesma coisa. Porém, não vai ter o avatarzinho lá falando, né? Então, eu venho aqui novamente, vou importar. Vamos ouvir lá. Olá! Seja bem-vindo ao canal. Aproveita para se inscrever e deixar o seu like. O link para adquirir o livro do Pablo Marçal está na descrição abaixo do vídeo. Esta obra é fruto da conexão de cinco pessoas, do juiz de direito doutor... Tá certo? Eu não vou colocar até o final para a gente não ficar... Então, ele vai ler tudo o que está escrito aqui, tá bom? Então, vamos aqui para o próximo passo. Então, aqui ele pede para colocar um background, que é a parte que vai no fundo do vídeo, né? Eu já preparei também, tá? Eu já preparei antes para não ficar... É muito longo o vídeo. E eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo aqui também, aqui abaixo, Eu vou deixar uma aula onde mostra como é que eu faço essas artes aqui lá no Canva, tá? É uma aula do Eduardo aqui, um parceiro nosso aqui do canal aqui e de vários projetos nossos aqui também, tá bom? Então, eu utilizo tudo no Canva, que é também gratuito, tá? Ah, lembrando que esse software que eu estou utilizando aqui, ele tem um custo, tá bom? Então, eu comprei ele já faz algum tempo, não lembro quanto que foi, foi em dólar, né? Acho que foi 18, foi 20 dólares, não lembro, 30 dólares. E hoje eu não sei quanto que custa. Por isso que eu te mostrei aquele site lá, que é esse daqui, que você faz totalmente gratuito, Mas, infelizmente, eu tinha utilizado já ele hoje, né? Acho que três vezes eu tinha utilizado e ele atingiu o limite diário. Então, eu não pude usar mais. Então, vamos lá, a gente vai para a próxima. Ele vai pegar aqui, vai carregar aqui e vai deixar aquele avatarzinho aqui bem bacana. E o avatar vai ficar falando lá. Olha lá, que bacana, tá vendo? É muito bom, eu utilizo muito esse software aqui. Ele tem várias outras funções aqui para você ir editando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo isso daqui, tá? Vou deixar só ele falando. Gente, e às vezes a gente deixa de fazer as coisas, porque acha que é muito simples, que não vai dar certo. E acredite, só um vídeo somente com isso daqui, um avatar falando e uma imagem parada aqui, gera venda, gera comissão. Eu tenho um vídeo que é dessa forma aqui que eu fiz, que ele fala sobre um produto aí, um produto que está na monetize aí, entre os mais vendidos até. E esse vídeo, somente com um bonequinho assim, mostrando aqui a foto do produto, tá vendo? Mostra a foto do produto igual está aqui, um personagem falando aqui. Somente assim, esse vídeo me gera comissões todos os dias praticamente. Todo dia tem uma venda desse produto, eu estou lá entre os três primeiros no YouTube. Vai descobrir nesse livro coisas que vão revirar o seu estomago e um sentimento de revolta vai definir novas diretrizes na sua vida. O marxismo... Você viu o que ele falou de estomago? É porque está faltando um acento lá, tá vendo? Então ele fala o direito que está. Tá vendo? Então eu posso voltar lá, posso voltar até aqui e arrumar novamente. Eu não vou mexer agora, porque esse vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então depois eu vou arrumar. Então é só vir aqui e colocar aqui, criar vídeo. Tá jóia? Então a gente vem aqui e coloca o nome do vídeo. Eu vou pegar até o nome que eu já renomeei aqui, ó. Eu já achei algumas palavras-chave também, tá? Eu não vou mostrar como é que eu encontro palavras-chave aqui. Se inscreve no canal e acompanha, porque a gente tem bastante vídeos tudo sobre isso, tá? Tudo sobre YouTube, sobre como encontrar palavras-chave, esse tipo de coisa. A gente tem aqui, tá bom? Então eu não vou colocar aqui para criar o vídeo agora, porque... Eu vou lá arrumar. Deixa eu até arrumar aqui, vai. Vamos voltar lá para a gente fazer junto. Então é aqui, ó. Vamos daqui, Ctrl F. Estômago. Ó, tá vendo aqui, ó. Estômago. Não sei se você sabe, mas quando você dá Ctrl F, você dá Ctrl F e digita aqui em cima a palavra que você quer, você encontra lá aqui dentro. Então você fez aqui, ó. Vem aqui, import de novo. Então ele já achou, ó. Agora vamos lá de novo lá na frente. Aí só o que aconteceu aqui foi que ele não tinha salvo aqui, né? Então eu vou ter que apagar isso aqui tudo de novo, tá? Vamos apagar aqui rapidinho. Gente, eu sei que esse software aqui me ajuda muito. Eu crio muito vídeo aqui. Você que trabalha aí com canal de sexualidade, canal de produtos de emagrecimento, canal de saúde, eu utilizo isso aqui. Eu pego vídeos na internet, pego textos na internet. Somente adapto ele e coloco aqui para o personagem falar. Tem personagem masculino e feminino, né? Também a voz masculina e a voz feminina. Então é muito simples para trabalhar com esse software aqui. Tomara que a gente consiga encontrar... Você vai descobrir nesse livro coisas que vão revirar o seu estômago e um sentimento de... Mudou agora o estômago. Então é só isso aqui. Então a gente põe aqui, ó. Criar o vídeo. Então vamos colocar aqui o nome do vídeo, né? E aqui, ó. Criar o vídeo. Então ele vai ficar aqui, ó. Então ele tem vários vídeos aqui que eu já fiz também, né? Tem de futebol, tem várias coisas. Então ele demora um pouquinho aqui para fazer. Aí eu vou dar uma paradinha e daqui a pouco a gente já volta aí. Eu volto quando tiver... Vou cortar o vídeo aqui. Eu volto quando estiver pronto aqui, tá bom? Bom, então agora ficou pronto aqui o nosso vídeo, tá? Demorou aí, eu acho que uns 5, 10 minutinhos no máximo. Acho que nem 10 minutos. Então eu posso vir aqui e fazer o download dele. Certo? Ele baixou aqui numa pasta. Eu vou vir aqui agora no meu Camtasia. Deixa eu te mostrar uma coisa. Enquanto eu fazia lá, eu vim aqui, né? E criei esse final de vídeo aqui, vamos dizer assim, tá? Final do vídeo. Isso aqui a gente vai colocar bem no final, você vai ver. Então eu vou vir aqui. Vou importar esse vídeo para cá, tá? Então tá aqui. Aqui tá o vídeo. Vou importar ele para cá. Vou colocar aqui uma introdução. Achei aqui uma introdução que eu tenho aqui. A introdução de vários vídeos aqui, tá bom? Tudo isso aqui é estratégico. Tem vezes que eu não coloco essa introdução, eu coloco já uma chamada aqui logo no começo, tá? Isso aí tudo ensina no nome do meu treinamento. Eu coloco uma chamada já no começo aqui para você conhecer, para a pessoa conhecer um produto, tá bom? E aqui é o final do vídeo que eu coloquei. Então tá aqui, ó. Esse aqui, vou colocar uns 14 segundos aqui, tá bom? Vou colocar uma transição aqui, só para ficar um pouquinho melhor. Eu gosto de colocar também uma musiquinha de fundo, né? Então, deixa eu achar que é uma música de fundo aqui. Eu tenho algumas que eu já baixei. Esses áudios aqui de fundo, eles são já do próprio YouTube que eu baixei, tá? Então, tem que tomar cuidado com as músicas que você coloca de fundo aí, porque você pode ter problema com direitos autorais. Então, essa música aqui, ó, é direto do YouTube, tá? Então, vamos lá ver como é que ficou. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveita para se inscrever e deixar o seu like. O link para adquirir o livro do Pablo Marçal está na descrição abaixo do vídeo. Esta obra é fruto da conexão de 5 pessoas. O som tá muito alto. Tá certo? Então, tá aí. Eu vou agora pegar o mesmo título que eu vou usar no vídeo e já vou salvar com o título que tá aqui, tá bom? Então, ele vai vir aqui, né? Ele vai vir aqui até o final. Vai vir aqui até o final. Você está pronto para a guerra? E aqui, ó. Visite o site abaixo do vídeo para comprar. Então, eu fiz isso aqui padrão, porque qualquer coisa da Amazon que eu fizer, né? Se eu tivesse colocado o nome do livro aqui, eu tenho que fazer um novo. Então, eu utilizo isso aqui padrão para vender várias coisas na Amazon, tá? Então, eu vou aqui, ó. Vou salvar aqui em 1080. Avançar, já está na pasta aqui que eu salvo meus vídeos. Amazon, concluir. Então, agora aqui é só esperar o vídeo ficar pronto e subir lá no seu canal do YouTube, tá bom? Então, vamos aguardar aí. Mas vai demorar mais um pouquinho aqui. A gente vai dar mais uma paradinha aqui. Aí, daqui a pouco, a gente volta para ver como é que tá. Como é que ficou esse vídeo aqui, tá? Bom, então, aqui está. O vídeo ficou pronto, né? Foi rapidinho. Deixa eu mostrar para você como é que ficou o vídeo pronto aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveita para se inscrever e deixar o seu like. Na verdade, não é esse daqui. Esse aqui é o vídeo antes de ficar pronto, né? O vídeo editado, ele está aqui, ó. Vamos achar, vamos achar, vamos achar, peraí. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O vídeo pronto é esse daqui, ó. Ó, que bacana, né? Então, assim, é uma forma muito fácil de você fazer vídeo, de poder ranquear. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveita para se inscrever e deixar... E entenderá que só existe um... Pronto para a guerra? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá na Amazon, né? Deixa eu abrir lá na Amazon, onde a gente estava. Então, você vai vir aqui, ó. Aqui é a página do livro. E aqui é onde você pega o link. Depois que você estiver com a sua conta ali, você vai vir aqui, ó. Você vai estar com tudo pronto aqui, né? Você quer divulgar esse livro. Olha como é simples. Não tem nada a ver com as plataformas que você precisa ficar pedindo afiliação, ficar esperando ser aprovado. Você vai vir aqui, ó. Obter link. É muito simples. Muito rápido. Então, você já vai lá e já pode começar a divulgar seu produto. Então, você vem aqui, ó. Só texto. Rapidão. Deixa ele... Então, olha aqui, ó. Link abreviado. Tá, ó. Então, esse aqui é seu link de afiliado, ó. Olha que rápido. Tá vendo? Então, com esse link aqui, ele vai dar pra aquela página. Com esse link, ele vai cair lá nessa página aqui. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Então, esse aqui é o seu link de afiliado, ó. Aqui, tem a referência aqui, ó. Tem a minha referência aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nessa mesma página aqui, ó. A gente fez aqui o... Usa já como descrição do seu canal, tá bom? Então, aqui, ó. Comprar o livro. O link, ó. O livro. Link para comprar o livro. Você vem aqui. Só isso, tá? Aí, agora, a gente vai subir lá no canal do YouTube. Deixa eu ver se eu tenho um canal aberto aqui. Só logar no canal certo aqui. Deixa eu ver se eu tô no canal que eu quero subir. Vamos lá. Então, tá aqui. Eu já tô no canal que eu quero subir aqui, tá? Então, eu já vou vir aqui. Eu já vou copiar esse... Copiar esse texto aqui. Que ele já vai servir como descrição pra gente, tá? Eu vou fazer o upload aqui rapidinho. Esse vídeo, né? Que já tá ficando um pouco comprido esse vídeo aqui. É que eu tô gravando a tela aqui. Aí, fica um pouco... Um pouco lento, tá? Então, é por isso que... Isso demora um pouco. Tem várias abas abertas aqui. Então, ele... O computador acaba ficando um pouco lento. Então, eu vou lá na pasta, lá onde tá meu vídeo. Vou ver que tem vários vídeos aqui, ó. Vou pegar esse vídeo aqui. Eu vou colocar pra fazer o upload. Então, aqui tá a descrição que a gente já tinha copiado, né? Que é a mesma descrição. Tá aqui, ó. Você pode fazer... Você pode chegar aqui, ó. É... Pode não. Você deve, tá? Copiar esse daqui. Colocar lá embaixo de novo. Você pode colocar até umas três vezes, tá? Mas eu... Como é uma descrição não é muito grande, eu vou colocar aqui. Repetir aqui. A gente vai colocar agora aqui. O... A thumbnail, tá? Que a gente fez lá. Lembrando que eu vou deixar aqui abaixo. Como é que você faz a thumbnail. Eu fiz essa aqui bem simples. Mas tem uma aula aqui mais complexa aqui pra você aprender, tá? Você pode criar playlists aqui. Vou até criar aqui uma nova playlist. Melhores... Livros da... Amazon. Criar. Tá? Sempre cria playlists sobre o assunto que você tá... Sobre o assunto que você tá falando no vídeo, tá bom? Não esquece. Então, aqui, ó. Você precisa ter uma extensão instalada aqui, que é o Vídeo IKey. Tá? Eu... Eu... Eu mostro também lá detalhadamente como é que eu utilizo dentro do meu... Dentro do meu curso lá sobre... Que é o método Tube News, tá bom? Então, vamos colocar aqui assim, ó. O livro do Pablo Marçal. Aí a gente pega aqui, ó. O próprio título, tá? Você vai... Vai destrinchando ele aqui, ó. E vai... E vai utilizando ele como... Como as palavras-chave, tá? De várias... Várias formas. Deixa eu pegar daqui que tá mais fácil. Livro do Pablo Marçal na Amazon. Então, tudo isso aqui é palavra-chave que você pode rankear. Ah, deixa eu pegar aqui. Qual é a coisa que você vai fazendo que ajuda você a rankear lá em primeiro lugar, tá bom? Pablo Marçal. Livros da Amazon. Livros da Amazon. Bom, eu vou deixar assim, tá? Pra não ficar muito longo. Lembrando pra você que eu tenho... Lá no meu treinamento eu mostro tudo com detalhes. Como é que está nessa... Essa extensão aqui, tá? Que é o vídeo aqui. E pra ficar bem simples. Então, a gente vai aqui, ó. Vamos ver lá embaixo como é que tá. Local... Data da gravação, vou colocar hoje. Local da gravação você pode colocar aqui ou não, né? Às vezes eu coloco pra testar, às vezes eu não coloco. Então, tudo vai de você. Então, vou colocar aqui, ó. Próximo. Vou adicionar aqui uma tela final. Escolhi essa daqui. Já tá escolhido um aqui, que é uma que eu já tinha escolhido previamente. É... Aqui você pode colocar o melhor pro espectador, o mais recente, ou então um vídeo que você mesmo escolhe, né? Esse aqui teve um... É... Um vídeo que tem lá dentro do canal e eu vou deixar esse daqui mesmo, que é um vídeo bem... É... É um vídeo que pode dar bastante visualização, né? Lá no final. Tá bom? Então, vamos lá. Então, é isso daí. Nosso vídeo tá pronto. Eu gosto de colocar sempre aqui, ó, como... Defender como estreia. Então, a gente pode... Se você quiser ir fazendo mais de um vídeo, você consegue fazer mais do que um vídeo desse aqui por dia. Eu consigo fazer vários, né? Porque aqui eu tô explicando, entende? Mais devagar. Mas pode fazer vários desses aqui. E você pode vir aqui em programando, entende? Programa, coloca como estreia. E você faz um... É... Coloca pra colocar um por dia. Publicar um por dia no seu canal do YouTube. E daqui a pouco, com certeza, você vai estar vendendo bastante... É... Bastante livro da Amazon aí. Bastante produtos como afiliado. Tá bom? Então, se inscreve aí no canal. É... Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo aí, porque pouca gente sabe. Às vezes, que a Amazon dá pra você trabalhar aí como afiliado. E eu vou estar trazendo aqui outras plataformas também, que a galera... É... Deixa... Deixa de lado aí. Fica focando muito em... Em Hotmart, Monetize. Mas tem muita coisa boa aí na internet pra gente ganhar dinheiro. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.